Eu nasci muito tempo atrás, nem lembro um ano Eu era tão feliz com meus pais, nem sabe o quanto Me perdi no mundo das drogas, vagando sem rumo Os meus pais me tratavam feito um vagabundo Humilhei e roubei inocentes que não mereciam Fui capaz de jogar no chão o nome da minha família Hoje vivo num abrigo tão distante do meu lar Que tristeza que eu tenho de ver os meus pais chorar Pai, perdoe aqui o seu filho, você merecia a sua família Eu fui capaz de estragar Pai, sou um ser humano de carne e osso Sei que nessa vida só te dei desgosto Pai, só quero te amar Eu nasci muito tempo atrás, nem lembro um ano Eu era tão feliz com meus pais, nem sabe o quanto Me perdi no mundo das drogas, vagando sem rumo Os meus pais me tratavam feito um vagabundo Humilhei e roubei inocentes que não mereciam Fui capaz de jogar no chão o nome da minha família Hoje vivo num abrigo tão distante do meu lar Que tristeza que eu tenho de ver os meus pais chorar Pai, perdoe aqui o seu filho, você merecia a sua família Eu fui capaz de estragar Pai, sou um ser humano de carne e osso Sei que nessa vida só te dei desgosto Pai, só quero te amar Pai, sou um ser humano de carne e osso